E aí galera do canal Captura Sobrenatural, beleza? Ricardo Alves aqui com vocês. Galera, seguinte, entraram em contato comigo aí, tá? É, galera, atrás de mim aqui tem um celeiro, só não sei se vai dar pra ver que tá bem escuro. Acho que não tá dando pra ver aí não, certo? E aconteceu uma história aqui bem triste, galera. É, o pessoal entrou em contato comigo, eu andei bastante pra chegar até aqui, tá galera? Minha moto tá lá pra cima porque tem uma porteira, eu tô com autorização pra gravar aqui, o seu Joel deixou, tá? Só que a minha moto ficou lá em cima porque a porteira fica trancada e só dá pra passar, é, só tem um espacinho assim pra passar entre a porteira. Então a moto teve que ficar lá em cima, né? E tá bem aqui, galera, o celeiro, ó. Galera, o que aconteceu aqui é o seguinte, um homem, ele veio assim forcar aqui, tá? Faz alguns anos atrás, ele se enforcou bem nesse celeiro, tirou a própria vida. Por que que ele fez isso? O pessoal que entrou em contato comigo conhecia ele, tá? Ele era, ele era bem de vida aqui, galera, tá? Ele morava aqui na área rural, mas ele era bem de vida, era um agricultor. E só que ele começou a ter dívidas, galera. Ele começou a ter bastante dívidas e não tava conseguindo sair dela, certo? E o que que aconteceu? Ele acabou pegando dinheiro com a agiota, galera. Infelizmente. É, ele acabou pegando dinheiro emprestado com a agiota pra sair da situação que ele tava, né? Pegou bastante dinheiro e daí ele se enrolou mais ainda e não conseguia pagar esse agiota. E esse agiota vinha ameaçando ele, ameaçando ele. Só que esse agiota, ele não tava ameaçando ele de morte. Ele falou que se ele não pagasse ele, ele ia acabar com a vida dele. Ele ia fazer ele sofrer pra vida dele toda, certo? E foi o que ele fez. Ele não conseguiu pagar esse agiota e infelizmente esse cara tirou a vida da família dele. Da esposa e dos dois filhos que ele tinha, certo? É uma história triste, galera, tá? É uma história triste. Aí o que que aconteceu? Esse homem, ele acabou entrando em depressão, porque ele se sentia culpado pelo que aconteceu com a família dele, né? Ele se sentia culpado. Ele acabou entrando em depressão e acabou tirando a vida aqui nesse celeiro aqui, ó, tá? E desde então ficou abandonado esse celeiro aqui. Aí o pessoal, tem umas casinhas ali no fundo, galera, acho que vai ter barulho de animal ali, tá? O pessoal sabe que eu tô gravando aqui. O pessoal relatou pra mim que já vi, que vê um homem aqui, certo? Que vê um homem aqui nesse celeiro. Eles falam que o lugar aqui ficou assombrado. Pode ser que seja o espírito desse homem precisando de ajuda, certo? Eu tô com o K2 e o Spirit Box. Eu vou passar lá, galera, mas daqui eu já tô sentindo uma energia pesada, tá? Eu vou passar o K2. Se der presença de espírito, eu já ligo o Spirit Box e tento descobrir o que aconteceu ali, beleza? Galera, tá um frio danado aqui. Eu tô tremendo de frio, eu tô até de luva. Choveu aqui no Paraná. O Paraná tá bem frio mesmo, a temperatura caiu bastante. Mas é isso aí, vamos lá, né? Ó, você que estiver chegando no canal aí agora e não é inscrito, eu convido a se inscrever. Se junte a nossa família Captura Sobrenatural, tá? Sejam todos bem-vindos. São vídeos de segunda a sexta agora, galera. Sempre às duas horas da tarde. Eu posto as coisas sempre lá no Instagram, na página do Face, tá? Se vocês quiserem seguir pra ficar por dentro, sejam todos bem-vindos. Vou deixar o meu WhatsApp aqui. Se vocês quiserem receber os vídeos novos, salva meu número e chama eu lá no WhatsApp, beleza? Então é isso, galera. Vamos lá e vamos ver se nós descobrem alguma coisa aí. Tamo junto, hein? Bom, galera, vamos lá. Ó o celeiro aqui, galera. O local aqui é sinistro, hein? Bem pesado, ó. Tava sentindo uma energia. Opa! O pessoal, galera, disse que já viu esse homem aqui, ó. Foi bem aqui que ele tirou a vida enforcado, ó. Tá? E é complicado, galera. Pegar dinheiro com agiota, essas coisas, é complicado, né? E o cara, ele prometeu o que ele falou. Ele falou, eu vou fazer você sofrer a vida inteira. Tirou a vida da família dele inteirinha, galera. Inteirinha. E daí ele não aguentou. Ele acabou entrando em depressão, né? Ele se sentiu culpado. E ele acabou tirando a vida aqui, ó. Nesse celeiro aqui, ó. Vamos dar uma olhada lá primeiro, galera. E vamos ver se tem presença de espírito aqui, ó. Vem comigo que eu não entrei, não. Galera, deixa o like aí também. Tá muito frio aqui, tá? Deixa o like de vocês. O like de vocês é muito importante pra estar ajudando o crescimento do canal, beleza? Muito obrigado de coração, hein? Ó. Dá licença aqui, tá bom? Eu sou o Ricardo Alves, certo? É... Só vim aqui com a intenção de ajudar. Não vim pra julgar. Fiquei sabendo da história, do que aconteceu aqui. Tá? Eu vim em paz, hein? Ó, galera. Diz que foi bem aqui no meio, ó. É que tiraram a corda, mas diz que foi bem aqui no meio, ó. Ele amarrou uma corda aí. E no outro dia, o pessoal que passa ali pela estrada ali, ó. No outro dia, é... Viram... Acharam ele aqui pendurado aqui, ó. Bem aqui no meio, ó. Tem umas luzes lá, galera. Não sei se dá pra ver. É umas casas que tem lá, tá? Tem vários sítios aqui, certo? Vamos ligar o K2. Opa! Barulho de passo atrás de mim, ó. Vamos ligar o K2, galera. Tá bem sinistro aqui, ó. O K2 está parado por enquanto, ó. Vamos lá, galera. Eu vou até ali no fundo, mas diz que é aqui na frente, ó. Que ele aparece. Nossa, velho. O lugar aqui é sinistro, hein? Olha isso aqui. Nossa, velho. Eu não vou muito ali pro fundo, não, galera. Aqui tem uma... Umas casinhas ali, tá? E os cachorros podem ver a luz aqui. Começa a latir, né? Eu não quero incomodar o pessoal ali, não. Só que o K2 está parado ainda. Mas vamos ver aqui, ó. Vamos... Diz que foi bem aqui no meio, ó. O pessoal diz que vê esse homem aqui. Várias pessoas aqui já viram ele. Certo? Ó, sou o Ricardo Alves, tá? Eu só vim aqui com a intenção... Opa, parece que o K2... Ó, o K2 deu um pico aqui, ó. Eu vi. Eu não sei se pegou na câmera. Vem aqui, ó. Galera, o K2 deu um pico. Foi lá no... Ó, deu sinal, ó. Opa, ó lá. Hum... Tem presença... Tem presença aqui, ó. Isso! Se aproxime de mim aqui, ó. Tem presença de espírito. Ó, impressionante, ó. Isso! Eu vou ligar o meu outro aparelho aqui pra tentar entrar numa comunicação, tá bom? Tem presença... Ó, bateu no vermelho, ó. Presença forte aqui, galera. Tem sim. Tem presença. Deixa eu guardar o K2 aqui, ó. E vamos... Vamos fazer... Vamos entrar numa comunicação aqui, galera. Ver se nós conseguimos obter algumas respostas, beleza? Obter algumas respostas, beleza? É que eu obter algumas respostas, beleza? É que eu obter algumas respostas, beleza? Meu Deus do céu. Eu escutei uma voz aqui atrás de mim, ó. Eu escutei uma voz aqui atrás de mim, ó. Um sussurro. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza, ó. Bem aqui, ó. Nossa, velho. Tô tudo... Galera do céu. Eu escutei uma voz aqui, ó. Os cachorros começaram a latir lá, ó. Bem na hora que eu escutei uma voz, ó. Vamos lá. Vamos fazer. Vamos fazer o split box aqui, galera. Sem enrolação, né? Opa! Ó uma voz aqui, ó. Voz de homem, ó. Tô aqui, ó. Falou, tô aqui. Olha o K2 como é que tá. Falou, tô aqui. Opa! A presença que está comigo aqui é de um homem? É sim. É sim, ó. Nítido, ó. Entendi. Entendi. Sou o Ricardo Alves, tá bom? Sim. Tô aqui só pra tentar ajudar. Tô aqui com respeito. Não vim julgar. Eu queria saber se a presença aqui... O homem que está aqui comigo... Foi você que tirou sua vida aqui? Foi seu nome. Foi sim. Nossa. É. Foi isso aí. Foi aí, foi, ó. Entendi, meu irmão. Entendi. Ó, eu sinto muito pelo que te aconteceu aqui, tá bom? Eu sinto muito, tá? Você pode me falar o seu nome? José. José, ó. Meu nome, José. Beleza, José. Beleza. Ô, José. Deixa eu te perguntar, meu irmão. Eu fiquei sabendo da sua história aqui, tá? Ó, sim. Ô, seu José. Oi? A hora que eu tava ali, eu escutei uma voz aqui atrás de mim. Foi o senhor que falou alguma coisa? Falou. Falou. Eu mesmo. Pode falar, seu José. Pode se comunicar comigo aqui agora, tá bom? Tá. Ajuda, parece que falou. Tá bom. Ô, seu José. Tem mais alguma presença aqui com o senhor ou o senhor está sozinho? Tô preso, ó. Tirou a própria vida, né, galera? Ele tirou a própria vida, ó. Ele tá preso aqui. Tem algum... Tem obsessor aqui, galera. Já dá pra sentir, já. Ô, seu José, se concentra aqui pra falar comigo, tá bom? É... O que... Por que que o senhor tirou a sua própria vida aqui, seu José? O senhor pode me falar? Perdi minha família, ó. Falou aqui, ó. Perdi... Isso. Assassinada. Nossa. Falou aqui, ó. Perdi minha família assassinada. É isso, seu José? É isso. É isso. Ó, nítido, ó. Meu Deus do céu. Sério? Ô, seu José. Só que eu fiquei sabendo aqui que o senhor devia pra um agiota. Sério? O senhor confirma pra mim? Foi, ó. Foi esse agiota que tirou a vida da sua família? Foi. Foi. Eu sinto muito, tá? Ô, seu José, deixa eu perguntar. Tem algum da sua família aqui? Sua esposa, seus filhos? Estão aqui ou não? Não. Não tá. Não tá. Não tá. Não tá. Não tá. Entendi. Entendi. E? A sua casa ficava lá em cima, né? Parece que demolir a sua casa. É isso? Aqui em cima. Aqui em cima. Sim, ó. Nítido. Entendi, seu José. Entendi. É lá em cima. Sério? Seu José, deixa eu te perguntar. Foi bem aqui no meio, aqui no barracão, que o senhor tirou a vida? Ali. Aí, ó. Quando o senhor fez isso, o senhor estava bem de saúde? Ah, meu. Depressão. Ó, nítido, ó. Impressionante, galera. Depressão, ele falou aqui, ó. Confirmado. Ô, seu José, eu sinto muito, tá? Mas o senhor ficou doente, assim, depressivo, por causa da sua família, né? Meu Deus do céu, velho. Só que tem coisa aqui com ele. Tem coisa aqui com ele também, galera. Mas, ô, seu José, o senhor se sentiu culpado? Eu sentia. Seu José, responda aqui pra mim, se o senhor quiser, tá bom? Eu não tô aqui pra te julgar. O senhor pegou muito dinheiro com esse agiota. Muito dinheiro. Falou bem baixinho, ó. Falou aqui, ó. Muito dinheiro. Mas falou cem mil, ó. Seu José. Seu José, eu entendi aqui que o senhor falou cem mil, é isso? Não, é isso. É isso, ó. Nossa, velho, muito dinheiro. É muito dinheiro. Falou aqui. Falou aqui. Falou aqui. Ele era amigo meu, parece que falou aqui, ó. Falou. Mas nessas horas... Falou aqui. O que é aquilo? Nossa, parece que eu vi um negócio passando ali, ó. Entendi, seu José. Parece que ele falou cem mil, né? Foi cem mil que o senhor falou, né? Cem mil. Cem mil. Entendi, seu José. Seu José, daí o senhor não conseguiu pagar esse dinheiro? Não paguei. Não paguei. Ele te ameaçava? Tô louco, velho. Barulho de pau. Ameaçou, ó. Ameaçou. Minha família, ó, parece. Minha família. Minha família. Tá bem nítido, ó. Entendi, seu José. Entendi. Ô, seu José, e você tinha esposa e quantos filhos? Cria. E não. Filho. Seu José, você sabe me dizer se eles forem encaminhados para a luz? Aham, foi. Ó, foi, ó. Que bom, que bom, seu José. Vale, não. Eu fico muito... Foi sim, ó. Eu fico muito feliz, tá bom? Ô, seu José, então alguma coisa está te prendendo aqui, né? Aham. Aham. Quero sair daqui, ó. Tem obsessor. Tem obsessor aqui, ó. Aprendi eu, ó. Ó, então eu vou pedir desde já que em nome do Senhor Jesus Cristo, o que estiver prendendo o seu José aqui, saia daqui agora. Deixa ele ir, tá? Deixa ele ir, eu vim aqui para ajudar ele, tá bom? Em nome de Jesus Cristo, saia daqui. Seu José, fala comigo aqui. Eu falo. Senhor José, quando passaram aqui para mim, falaram para mim, o pessoal diz que está vendo um homem aqui na frente. Esse homem é o senhor que está aparecendo? É eu. Falou aqui, ó. É eu. Mas bem baixinho, galera. Tá vendo? Estou aparecendo, ó. Apareci. Entendi, seu José. E o senhor aparece aqui por quê, seu José? Tem medo. Tenho medo, ó. Nossa. Tem medo do quê, seu José? Do escuro, ó. Nossa, velho. Tem medo aqui. Tenho medo do escuro, ó. Também é um lugar desse aqui, velho. É louco, que grito. É bicho, galera. É bicho, é bicho. Ô, seu José. Vamos lá, então. Estou aqui para te ajudar, tá bom? O que tiver aqui não vai te segurar mais, tá? Não vai. Os anjos das guardas estão vindo te buscar agora. Seu José, você quer deixar algum recado? Esse é o momento. Minha família, parece que ele falou aqui. Família. Parece que ele falou saudades. Ô, seu José, agora umas perguntas importantes. Você perdoa esse homem por ele ter feito isso com a sua família? Você perdoa ele, seu José? Eu perdoe. Eu perdoo, ó. Que bom, seu José. Isso, limpe seu coração, tá bom? E deixa eu te perguntar aqui mais uma coisa. O senhor se arrepende por ter tirado a própria vida aqui? Não. O senhor está arrependido? Estou. Estou. Estou, ó. Está arrependido, galera. Que bom, seu José. Que bom. Então eu vou conseguir te ajudar agora, tá? Eu vou conseguir te ajudar. Eu tenho certeza disso. Ele está arrependido, galera. Ele falou isso. Ô, seu José. Ô, louco. Velho, eu senti tocando aqui em mim, ó. Como se quisesse pegar no meu crucifixo. Mas não foi um negócio ruim, não. Eu senti, galera. Eu não sei se mexeu aqui, ó. Seu José, foi o senhor que tocou em mim? Toquei. Toquei. Peguei, ó. Toquei. Eu senti uma mão aqui em mim, ó. Bem aqui, ó. Meu Deus do céu. Por que que o senhor tocou em mim? Ajuda. Vou te ajudar agora. Falou aqui, galera. Ajuda. Seu José, o senhor tocou em mim pra pedir ajuda? Foi. Nossa, velho. Tô tudo arrepiado, velho. Meu Deus do céu. Nossa. O homem tocou em mim, galera. O homem tocou em mim aqui, ó. Eu senti. Tocou em mim. Parece que ele foi pra pedir ajuda. Vamos lá, então. Toquei sim, ó. Toquei sim, ó. Seu José, eu tô com uma vela aqui. Eu posso deixar uma vela pro senhor fazer uma oração e um copo d'água? Vamos sair daqui, meu irmão. Vamos pro caminho da luz. Saia dessa escuridão aqui. O senhor aceita a minha oração? Sim. Aceito. 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 Sim, ó. Oração. Aham. Aham. Beleza, seu José. Vou deixar uma vela bem aqui pro senhor, tá bom? Aham. Os anjos da guarda vão bem te buscar, tá? Meu, o homem relou em mim aqui, ó. Deixa eu desligar o spirit box aqui. Deixa eu desligar aqui, peraí. Galera. Peraí, deixa eu guardar aqui. Eu nunca senti isso na minha vida. Nunca. Nunca senti isso na minha vida. Eu senti tocando em mim aqui, ó. Mas não foi um negócio ruim. Eu só assustei um pouco. Agora eu não sei. Mas foi a mão... Parece que veio uma mão por aqui, ó. Aí ele falou assim, toquei. E... Pra pedir ajuda. Meu, eu vou deixar uma vela pra esse homem aqui, ó. Tudo que tiver aqui vai sair daqui agora. E vai libertar ele. Eu vou achar um lugar aqui pra deixar uma vela, galera. Bom, galera, olha lá. A vela, o copo d'água, tá? Eu fiz uma oração aqui, galera. Senti um alívio muito grande aqui, tá? Eu senti de novo alguma coisa tocando em mim. Mas é um toque bem suave. Galera, foi o espírito desse homem. Ele tocou em mim. E parece que... Ele tocou em mim pra pedir ajuda, parece. Eu espero ter ajudado esse homem. Beleza? Tamo junto, hein? Tu não terás medo do terror da noite. Nem da seta, que voa de dia. Nem da peste, que anda na escuridão. Nem da destruição, que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Apenas com os teus olhos contemplarás. E verás a recompensa dos ímpios. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá e debaixo das asas dele tu encontrarás refúgio. Não haverá nenhum mal diante de ti. E nenhuma praga virá de noite te assolar. Mengen vou-chirar. E se torne o primeiro passo. Eu quero realmente ver. Quando eu tenho está aprendendo de confins. E ver face a experimenting. É uma praga vira. Obrigado.